O placar está 210 a 190, lembrando que nós precisamos chegar a 217 para ter uma definição, Favali. Pois é, vejam como as coisas mudam a cada segundo, né? 211 agora. Quando a gente falava eram 206, 207, agora 211, ou seja, ó, 212, falta muito pouco, aí 5 votos para termos essa definição e o mais surpreendente é esse número crescente de republicanos, como salientou o Lorival agora há pouco, não nos surpreendemos se esse número de republicanos que votaram contra o partido, né? Quer dizer, contra o presidente que continua no Salão Oswaldo, passar de 10. Agora, faltam mais dois, questão de minutos, para a gente saber se essa moção, se esse movimento aqui na Câmara dos Deputados vai realmente aprovar o impeachment, o segundo impeachment de Donald Trump. Repetindo a informação, você está lendo ali embaixo, na última linha da tela, 216 agora, 217. Às 6 horas e 22 minutos, já podemos dizer que a Câmara americana aprovou o impeachment de Donald Trump. A Resolução 41 passou pela Câmara americana e segue agora para o Senado. Donald Trump sofre o seu segundo impeachment neste mandato presidencial, algo inédito na história americana. Lorival Santana. Se você somar essas três colunas aí de baixo, você verá que todos os deputados, todos os 43 deputados estão presentes, estão votando, Márcio. Realmente, é uma sessão histórica e é tão esperado isso que nós estamos assistindo que você viu que não teve nenhuma reação entre os deputados ali. Era algo que já estava realmente calculado, esperado. O Donald Trump sofre um impeachment sobre a liderança dos democratas. Os republicanos advertiram que isso trará mais divisão, mais polarização. O presidente Trump disse que isso causará muita raiva e que você deve tomar cuidado com o que você deseja. Foi um recado direto para o Joe Biden e para os democratas. Então, numa ameaça velada, ele tem agora milícias armadas, demonstrou isso sob sua liderança, sob sua influência e é realmente um momento em que vão se exacerbar muito os ânimos nos Estados Unidos, Márcio. Desses 10 republicanos, agora 10 que votaram a favor, tem a número 3 da bancada, da liderança da bancada republicana, Liz Cheney, filha do Dick Cheney, você se lembra muito bem dele, ele foi vice-presidente do George Bush durante...